Jogos escolares vão incentivar o gosto pelo esporte desde a escola e descobrir novos talentos. As competições fazem parte do programa Atleta na Escola, que foi lançado hoje. As etapas começam nas próprias escolas e terminam com finais nacionais. Neste primeiro ano do programa, o foco vai ser no atletismo. A expectativa do Ministério da Educação é de que cerca de 5 milhões de estudantes participem da etapa inicial dos Jogos Escolares. Os recursos para a organização dos Jogos vão ser repassados às escolas públicas municipais, estaduais e distritais, diretamente pelo governo federal. Além de alunos de escolas públicas, estudantes de colégios particulares também podem participar do torneio. Um dos objetivos da ação é identificar e orientar jovens talentos que, quem sabe, no futuro, possam trazer medalhas para o Brasil. A base permanente, ou seja, onde cada sociedade busca atletas para o alto rendimento, é na escola. A escola que é a base de tudo. Os Jogos vão ocorrer em quatro etapas. A primeira deve ser organizada até 9 de junho deste ano pelas escolas. A segunda, entre 10 de junho e 31 de julho, vai ser promovida pelos municípios com mais de 100 mil habitantes ou pelos estados, se a população for menor. A terceira etapa do campeonato, realizada pelos estados, está marcada para ocorrer até 15 de agosto para estudantes de 12 a 14 anos e até 30 de setembro para alunos de 15 a 17. 24 alunos serão classificados por estado para participar da etapa nacional da competição, promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. De 5 a 14 de setembro, disputam em Natal, no Rio Grande do Norte, os estudantes de 12 a 14 anos. E de 7 a 16 de novembro, competem em Belém, no Pará, os alunos de 15 a 17 anos. Também com foco na formação de atletas de alto desempenho, os Ministérios da Educação e do Esporte firmaram uma parceria para a criação de um grupo de trabalho para elaborar o projeto Universidade do Esporte. Nós estamos querendo deixar como legado da Copa e da Olimpíada mais do que um bonito estádio ou uma obra a mais. Nós queremos deixar um espírito olímpico na sala de aula para os alunos fazerem mais esportes e a gente ter um mecanismo de selecionar os melhores talentos e a Universidade dos Esportes para pegar toda a herança dos equipamentos do Rio de Janeiro e criar um grande centro de formação de esporte de alto desempenho e de pesquisa sobre esportes. Para participar dos Jogos Escolares, as secretarias estaduais e municipais de educação devem aderir ao programa na página do Ministério da Educação na internet.